Mulher 360 de volta aqui com alegria, com alegria sim de ter pessoas lindas, pessoas lindas é um rosto bonito, mas assim de um profissionalismo incrível, né? Então são essas mulheres que vão chegar aí todos os dias na sua casa, pra você se reinventar, pra você saber dos tratamentos, da modernidade de hoje em dia, né? Que às vezes as pessoas escutam falar em estéticas, em tratamentos e não sabem exatamente o que é, né? Principalmente essa harmonização facial, que às vezes deixa as mulheres lindíssimas, mas outras vezes, né doutora? Seja muito bem-vinda, viu doutora Fernanda Borges? Obrigada pelo convite. Obrigada, olha, é dentista, é biomédica, aqui a nossa modelo lindíssima, qual que é o seu nome? Biasmin. Biasmin, nome da princesa, ela é uma princesa. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? E um assunto muito importante aí pras pessoas entenderem o que é uma harmonização facial e exatamente o que ela faz? Ela valoriza, ela vai destacar uma beleza, os pontos principais que as pessoas têm, porque todas as mulheres do mundo e homens também, todo mundo tem o seu traço mais bonito, não é isso? Exatamente. Então, o que seria essa harmonização facial, doutora? A harmonização facial, ela visa realçar a beleza, né? Através da gente estar ajustando proporções do rosto, né? Nós crescemos a parte óssea, então cada pessoa tem uma forma do seu crescimento do crânio e às vezes a gente pode ter algumas deficiências ósseas e também o crescimento dos tecidos moles. Então, a gente faz os ajustes através de remoção desses tecidos ou até mesmo através dos preenchimentos e outros procedimentos, né? Muita gente acha que a harmonização é só preencher, mas não. Existem aí mais de 10 procedimentos envolvidos dentro de uma harmonização facial para o seu rosto ficar natural. Então, você vê detalhes, tudo que ela falou, ela vai realmente valorizar, ela precisa ver os traços, os seus traços e qual tipo de harmonização vai caber para você, não é? Todo mundo faz a mesma coisa, certo? É, todo mundo precisa. Eu até vou mostrar algumas fotos aqui, doutora, eu vou até do outro lado do nosso painel aqui, aqui para o pessoal ir acompanhando ó, primeiro um homem, né? No caso, quais casos é indicada essa harmonização? No caso desse rapaz aqui, doutora? Esse é um caso meu, um caso belíssimo, né? Bom, o que ele visava esse paciente? Gente, o emagrecimento aqui não está dando para ver, mas ele tinha uma papadinha, tá? Valorizar aqui o ângulo mandibular, que ele tem uma deficiência aqui no ângulo, tá? O lábio também incomodava um pouquinho ele, o arzinho de cansaço aqui na região de olheira. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu fiz uma bichectomia. Bichectomia? A remoção de gordura da bochecha, tá? Para reduzir o peso do rosto desse paciente, porque se a gente só ficar preenchendo, eu vou aumentar o peso do rosto e aí o efeito bulldog com a idade é pior. Ah, por isso que fica aquela cara quadrada, né? Isso, exato. Parece que fica um bulldog, é mesmo? É bulldog, meu. É o bulldog. Agora, ele ficou belíssimo, hein? Sim, então a gente fez vários procedimentos. Eu fiz a remoção da gordura da bochecha, eu fiz o preenchimento aqui no ângulo, né? Tá ali bem evidente, a gente fez um preenchimento labial também, preenchimento de olheiras, também preenchemos essa região aqui do malar, que é da maçãzinha do rosto, para aliviar o arzinho de cansaço e também fizemos lipo de papada, para remover a gordura aqui dessa região. Muito bem, o nosso diretor falou que ele vai reformar o rosto inteiro dele. Maravilha. Pode reformar. A nossa próxima foto. Essa é uma paciente também, nós fizemos full face, né? O rosto todo. Full face, full face, que é o rosto inteiro. O rosto todo. Então, vocês percebam que é o seguinte, ela apenas, ela destacou alguns traços mais marcantes que a pessoa tem no rosto, ela valorizou nessa harmonização. Mas vamos lá. Esse também foi um caso que a gente fez lipo de papada, ela era uma paciente que tinha um excesso de peso muito grande. Então, nós fizemos a remoção mecânica dessa papada, né? Para melhorar aqui o efeito bulldoguinho aqui nas laterais e trabalhamos os preenchedores na região de malar, né? De maçã de rosto, lábios. Também fizemos a bichectomia. Eu gosto de fazer a bichectomia em alguns casos para a gente prevenir esse efeito que cai a gordura aqui com o tempo, né? Aí fica pior o efeito bulldog. Agora, no caso assim, você fez o procedimento, tem como reverter isso, doutora? Eu gosto de trabalhar com os produtos que são reversíveis, para a segurança do paciente e também por conta de efeitos lá no futuro, tá? Hoje em dia se fala muito em harmonização definitiva, né? Mas são produtos aí que a gente não consegue reverter e isso é uma coisa muito séria. Se há um erro aí durante o procedimento, se injeta o produto dentro de um vaso, a gente causa uma necrose e aí pode causar até morte do paciente. Agora, o mínimo, a idade mínima para começar a fazer essa harmonização? Não tem uma idade mínima, né? Como eu falei no começo, se o paciente tem uma deficiência óssea, por exemplo, de uma mandíbula que é muito retraída e que isso acaba afetando o psicológico, né? A autoestima desse paciente, desde os 13, 14 anos pode estar fazendo, por exemplo, um preenchimento mandibular para estar melhorando a qualidade de vida desse adolescente. Agora, uma próxima, e colocando isso, o que que dá errado, né? O que que exagera? Você fala, nossa, mas tá tudo errado, ficou feio, né? A pessoa era tão bonita, mas ficou feia. O que acontece nesse procedimento? O que que aconteceu, né, Celeste? Nesse caminho aí? Pessoa exagerada? Pessoa que quer errado a coisa? É, a conta é, bom, infelizmente, né, alguns profissionais que acabam só preenchendo, é, acabam não tendo conhecimento de todos os procedimentos que envolvem uma harmonização e acaba ficando artificial. Se eu coloco só preenchedor, preenchedor, 30 seringas, por exemplo, eu vou travar o movimento da face. Poxa, mas é uma conscientização do profissional, hein? Exatamente. Tá. E aqui, doutora? Aqui não é um full face, tá? Eu trabalhei só o terço inferior, você pode observar ali a região de ângulo de mandíbula. Verdade. Tá, então a gente trabalhou ali o ângulo de mandíbula, aqui tá cortando um pouquinho na imagem, mas eu prolonguei o queixo também e projetei o queixo. Ficou com um cara mais de homem. Exatamente. Certo? Fica com um cara mais de homem. Já tô entendendo tudo. Isso, dá uma sensualizada, era isso que ele queria. Ah, ele queria ficar com o rosto mais masculino. Isso, exatamente. Certo. Meu diretor falou assim que ele quer mais ou menos assim, quer ficar mais masculino, quer ficar com o rosto mais masculino. Maravilha. Temos a próxima, temos a próxima foto. Nossa, doutora. Você viu que diferença? Até a aparência da pele, até a textura da pele muda também? Muda porque eu também trabalho com peelings. Ah, tá certo. Então, aí a gente consegue tratar manchas. Mas mexeu no nariz aqui. Não mexeu no nariz, vocês acreditam? Sério? É. É um procedimento muito interessante que eu gosto, que é o ultrassom microfocado, ou o ultraformer, que é muito conhecido. Eu só fiz botox e ultraformer e peeling nessa paciente. Eu não trabalhei com preenchedor. Ela só deu um up. É, então esse ultrassom microfocado, ele faz um lifting facial sem cortes, né? Ele estimula muito o colágeno, aumenta a espessura da sua pele e a gente consegue esse efeito lifting. Olha só o bigode chinês dela, que é uma das principais causas, assim, no postório. É verdade, é verdade. E isso envelhece, quando em uma fotografia isso envelhece muito. Exatamente. No caso, só voltando no caso do Lucas Lucco, o cantor, o artista, ele fez a reversão. Fez a reversão. Fez a reversão. A gente consegue com enzimas que dissolvem o produto, em dois, três dias a gente já consegue amenizar praticamente 100% dessa harmonização, desde que ela seja feita com ácido alurônico. Se for feita com PMMA, por exemplo, que é um produto que não é dissolvido, aí complica. E a doutora, ela já fez alguns artistas também, né, doutora? Já, já fiz. Nós temos outra foto, pode mostrar outra foto. Nossa, ficou bonito esse bolso, hein? Tá bom assim? Ó, esse tá bonito. O que é que você fez desse, doutora? Valorizou ali o ângulo da mandíbula, né? Semelhante ao caso anterior. Olha como sensualiza. Muito. Ficou um... Então, o terço... Ficou um máximo... Um rosto... Eu diria... Um rosto bonito. É um cara bonito. Maravilhoso. Então, o terço inferior, ele fica muito valorizado, dá uma sensualizada, dá uma imponência no rosto do homem. Então, a gente trabalhou o terço inferior. Ângulo mandíbula, preenchimento mandibular e preenchimento de queixo. Vamos às mulheres, às artistas. Nós já temos as fotos das artistas aqui? Podemos lá. Nossa, que rosto lindo. Aquele aqui. Você viu só como que tá desenhado. Você só valorizou os traços delas, que ela já é uma mulher bonita. Então, não precisa muita coisa aqui, né, doutora? Exatamente. Maravilhosa. Você valorizou o olhar dela. O olhar, a abertura do olhar. A gente consegue esse efeito com o Botox. Tá. Tem outros procedimentos também, mas no caso com o Botox... Ah, isso não é uma... Ela não fez harmonização? Fez harmonização. Fez harmonização. Fez harmonização. O Botox, ele é um procedimento de harmonização também. Ah, ok, ok. Tudo isso vem no tratamento? Isso, é um tratamento. Um conjunto de terapias pra gente chegar num resultado final aí de harmonização. Primeiro esses tratamentos ou eu posso diretamente ir para a harmonização? Eu gosto muito de fazer, por exemplo, o primeiro ultrassol microfocado. Porque o resultado, a longevidade do seu tratamento vai ser muito superior. Perfeito. Eu vou trabalhar com preenchedor, vou preencher, vou colocar peso na sua pele. Então, se eu tenho uma pele despreparada, sem colágeno, uma pele fina, o que vai acontecer com esse preenchedor? Ele vai deslocar rapidamente, o resultado vai ser inferior e a durabilidade também do tratamento vai ser inferior. Então, vocês estão prestando bem atenção na doutora. Ela é excelente. Olha, primeiro você precisa passar uma consulta. Ela vai ver, não é, quero fazer harmonização. Não funciona assim, gente, não funciona, tem que saber. Olha o nosso artista. Nossa, mas ele mudou demais, doutora. Sim. E aqui? Foi mais difícil? Foi um caso difícil? Não, não foi. Difícil quando eu falo difícil, doutora. Veja bem, tem detalhes aí pra arrumar, né? Olhar, boca, queixo, não é? Sim, exatamente. O olharzinho dele precisa dar uma... Era caidinho o olhar, né? Ainda tá um pouquinho caidinho. Pra tratar o olhar hoje, né? Muita gente procura cirurgias plásticas, blefaroplastias. Verdade. Mas no consório a gente consegue estar trabalhando com endolifting, por exemplo, que é um laser, uma luzinha vermelha que tá super famosa. Agora a gente consegue fazer uma blefarola laser e tá levantando o olhar. Perfeito, perfeito. Monique Evans, quantos anos tem a Monique Evans? Não, não tô lembrada. Nosso diretor vai saber, porque ele é amigo, muito amigo dela. Olha aqui, mas uma diferença, hein? Sim. Muito, mas foi um processo, né? Um processo. Foi um processo. Ultraformer, ultraformer, nesse caso... Primeiro ultraformer. É, necessário. Depois... Pra esse grau de flacidez, né? Aquela foto que eu... Que exemplificou que eu só fiz o ultraformer, pra gente conseguir tracionar os tecidos aí da maçã e ter esse resultado amenizando. 67 anos, doutora. 67. 67 anos. A gente reduziu o peso do rosto dela. Ela já tem traços muito bonitos. Muito, belíssima. Foi e é uma mulher... Belíssima. Mulher sempre linda. As mulheres sempre serão lindas, porque tem traços lindos. E a nossa querida Yasmin? Vem aqui, Yasmin. Que é aqui no meio, aqui. Ela fez algum procedimento, doutora? Não. Ainda não. Ela é maravilhosa, né? Ela não precisa nada. Não faça nada. Antes de fazer, ó, as meninas aí de plantão, as nossas queridas aí, primeiro pergunte pra doutora se ela precisa, precisa realmente, a partir de que idade, vamos supondo a Yasmin, a partir de que idade ela poderia começar algum tratamento específico aí de rosto, doutora? Ó, por exemplo, ela tem os olhinhos cansados, os olhinhos fundos, olheiras, né? Então, se isso é uma coisa que tá afetando o dia a dia dela, autoestima, ela pode fazer, não tem uma restrição de idade. Tá, tá, tá. Então, aqui eu indicaria o preenchimento de olheira, né? E muita gente chega no consultório, uma das principais queixas, aí, ah, eu tenho essa marionete, né? Ah, é verdade, marionete. Marionete. Eu queria lembrar o nome, eu não vou falar, porque eu não sei se é mesmo, essa marionete. É uma das principais queixas que aparece no consultório, a marionete e o bigode chinês. Então, a pessoa já chega, eu quero preencher a marionete, eu quero preencher o bigode chinês, mas, na verdade, o preenchimento direto nessas estruturas está de longe de ser a principal abordagem. Então, aqui, eu vou exemplificar... Ah, lá vai fazer a marcação, tá? Onde que seria pra gente tá melhorando o seu bigode chinês e a marionete, tá? Então, por que que surge o bigode chinês? Pela queda do malar. Então, quando essa estrutura vai caindo, a gente vai perdendo osso e a mordura vai sendo reabsorvida, olha só, o bigode chinês, ele vai formando, tá? A mesma coisa que a marionete. Então, aonde que a gente vai preencher? Vou fazer um traçado aqui. Esse preenchimento, doutora Fernanda, ele é feito com agulhas. É assim que fala? Isso, agulhas e cânulas. Cânulas. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com cânula, porque tem mais segurança pro paciente, porque ela não rompe veias e artérias. Então, eu aumento a segurança do procedimento, evitando com que eu faça a injeção dentro de algum vaso. Perfeito. A agulha, ela já tem um risco, tá? Eu posso estar injetando dentro do vaso e fora que o paciente acaba ficando muito roxo após o procedimento. E assim, então, você vai preencher aqui, do outro lado, obviamente, igual. Exatamente. Então, olha só. Em vez da gente preencher aqui, ó, o bigode chinês direto, eu vou preencher aqui, ó, que é onde que tá... Não aqui no caso dela exatamente, mas é onde que vai tá faltando a estrutura pra quem tá com problema de bigode chinês. Então, a gente preenche aqui, ó, a região de malar e aqui fazemos um bolos pra melhorar a maçãzinha. A maçãzinha. E aí, depois a gente vem, aí sim, a gente preenche direto na olheira. Nada exagerado, né? Nada exagerado. Nada exagerado. E presta atenção, minha mãe, não é agora que você vai fazer esse tratamento. É quando a doutora achar que você deve fazer, certo, doutora? Exatamente. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu, Celeste. Foi uma aula deliciosa. Foi uma delícia. Nós vamos voltar pra falar mais sobre esse assunto que as pessoas gostam. São procedimentos, assim, modernos que estão acontecendo agora e nós vamos nas suas redes sociais aí pra você, se alguém ficou com alguma dúvida, pode entrar no direct, pode entrar nas redes sociais. Com certeza. Essa rede social, né? Doutora Fernanda Borges. Isso. Que ela é dentista, é biomédica, ela também tem uma experiência em procedimentos ortofaciais. Ela é realmente uma sumidade nesse assunto de harmonização e de tantos outros tratamentos, né? Muito obrigada. Ela é novinha, ela parece que tem 18 anos, essa doutora. Olha só. Ela é linda na TV, como vocês estão vendo, realmente ela tem essa beleza aí, mas pessoalmente ela é mais bonita ainda, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Ela está combinando com o nosso cenário Mulher Presente 60. Doutora, daqui a pouquinho você vai na nossa mesa pra você degustar essa delícia de pão italiano com essa velha. Ah, é curiosa. E agora eu vou pra cá, por favor, pode ir pra cá aqui. Isso. Muito obrigada. Obrigada. E eu vou agora pra minha queridíssima, cadê? Aqui. Minha queridíssima Claudinha. É assim que ela é conhecida, nesse meio artístico, porque ela é influencer, hoje ela é uma influencer maravilhosa, ela é consultora de moda, ela foi a precursora, que eu preciso falar, ela foi a precursora desses desfiles na televisão, esses desfiles com aquelas mulheres lindíssimas, de maiô, semijóias, lancherris. Ela, estou com a minha amiga querida, Cláudia Mante. Meu Deus, depois dessa apresentação, não sei nem como reverencio a minha apresentadora Celeste. Eu que tenho o prazer de estar aqui com você. Celeste, que programa gostoso, receitas maravilhosas, dica de beleza e agora dica em lingerie. Não tenha dúvida e eu quero saber tudo aqui. Você trouxe algumas lingeries aqui, cores diferenciadas, né? Ela vai dar dicas, né? Quero que você fale pra nossa querida dona de casa, nossa amiga, nossa mulher 360, que precisa se reinventar todos os dias, precisa estar com uma autoestima boa, não para os outros, para você. Você olhar no espelho, colocar uma boa lingerie, uma cor bonita pra te valorizar mais com conforto. É isso aí. A lingerie, ela entra no vestuário da mulher como uma peça de proteção íntima. A mulher ficou muito contemporânea, muito arrojada e ela começa a trazer a lingerie de uma forma outdoor. Então, a mulher quer hoje usar uma lingerie que ela possa mostrar. Então, você vê muito da mulher com o detalhe de renda aparecendo, os bores. Então, ela passa de ser uma peça íntima para ser uma peça urbana. E quando a gente fala de autoestima, tem tudo a ver. Celeste, quando você acorda, toma o seu banho e vai vestir uma lingerie, se você pega a lingerie errada, você provavelmente não vai gostar de roupa nenhuma em você. Você tem razão. E minha mãe sempre diz assim, esteja sempre bonitinha. Mamãe e a vovó de lá, esteja sempre bonitinha, com uma calcinha bonita, um sutiã bonito, porque você nunca sabe. Ela sabe o que vai acontecer. É, a minha avó, a Ibanez e a sua armêndia tinham isso mesmo. É verdade, é verdade. E a lingerie hoje, ela vem com atributos. Ela não é só mais um sutiã. Ela modela, ela define cintura, ela valoriza as partes femininas, quadril. Então, você tem vários estilos, atributos, rendas. É um diferencial enorme. Ô, Claudinha, existe uma lingerie ideal? Todas as lingeries têm que ser ideal para o seu biotipo. Primeiro, se você tem uma mulher de seios fartos, você não deve usar sutiã de alça fina, você tem que usar um sutiã de alça larga para ele dar a sustentação do peito que você tem. E para não marcar, né? Você não marca, então a mulher tem... Não sobe as gordurinhas, né? Não, é mais mesmo estética. É uma questão... É o visual mesmo. É uma questão também médica, postura. Então, a mulher que tem muito seio, ela faz assim, aquilo marca. E nem todo mundo tem condição de fazer uma cirurgia plástica reparadora, no sentido de ficar não só bonita, como para a saúde. Com mais saúde, com mais qualidade de vida. E se você tem, vamos supor, um flanco, que é aquela gordurinha, você não vai usar uma calcinha que te aperta. Então, a gente sempre dá uma sugestão das calcinhas de largas. Aí saiu errado o meu português. Aqui na largura, mais larga, para que você não fique com a silhueta marcada. E elas são sensuais, sim, porque tem calcinhas muito confortáveis, né? Porque as pessoas falam assim, a confortável não é bonita. São, porque ela vai mostrar agora aqui para você. Então, nós vamos lá. Quando a gente fala... Olha que coisa linda. Quando... Como eu te falei, né? Aqui é uma calcinha que ela tem toda a lateral mais larga e ela é perfeita para modelar o quadril. Então, se você tem aquela gordurinha, ela vai fazer o que a gente chama de calesson, né? Tá. Ela vai vestir muito bem. E também o sutiã lenço. Para que serve o sutiã lenço? Para a mulher que tem muito silicone, que tem um seio já rígido, elevado. Durinho, aquele seio bonito, durinho. E que ela não precisa de bojo, nem arame, nem nenhum suporte. Então, ela tem somente... É medinho, é só um detalhe. E tem que fazer a cobertura do mamilo, né? Tá certo. Então, a gente tem alguns detalhes na lingerie muito interessantes. Todos eles, a gente traz acompanhado com um hobby para que a gente tenha aqui uma produção visual muito charmosa. Aí a nossa dona de casa. Afinal, dona de casa... É isso que eu ia falar. Tem que estar bonita, Cláudia. Tem que estar bonita. É, eu sei... Ah, não, Celeste, eu sou mãe, eu não tenho tempo. Ah, para o marido tem que ter tempo, sim. Então, você vai ver o marido gastando tempo em outro lugar. Olha, não só para o marido, mas para você. É gostoso você se olhar e se amar e se achar bonita. É assim que a mulher 360 tem que ser todos os dias. Agora, esses detalhes... Vamos mostrar essas costuras, essa renda. A Frutte de la Passion, ela faz um trabalho muito bonito, né? Olha, a Frutte de la Passion está no mercado há mais de 28 anos. Eu sou, assim, muito feliz de ser a produtora de moda, hoje eleita embaixadora da marca. O que me traz, assim, uma honra muito grande. E ela trabalha com as melhores rendas, os melhores tules, os melhores produtos para que a gente tenha aqui no mercado realmente a qualidade. Agora, essa calcinha já é menor, né? Já é uma outra proposta também, né, Cláudia? Mas é uma calcinha asa delta, você pode puxar, ó. Ela também não marca no corpo. Ela não marca. É a minha predileta. Eu adoro calcinha que tem o recorte elevado e que tenha também essa lateral larga, entulhe. Então, não é um elástico que vai cortar. Que vai marcar. O sutiã, ele a gente chama de underboost porque ele tem, além do bojo, tudo bem, caiu. Além do bojo, a gente tem essa renda que dá um leve disfarce no abdômen, né? Ah, para quem tem o abdômen um pouquinho mais alto, né? Quando a gente fala também de lingerie, a gente não fala só de calcinha e sutiã, né? O underwear ou o homeware, o home style, a gente traz na coleção as malhas, que são as malhas frias, com detalhes em seda e aqui é um pijama. Olha que chique esse pijama. Santo, dá uma olhada nesse pijama. Você apresentei a sua esposa com isso. Olha que bacana. É, olha. Eu não sei para quem combina isso. Olha, mas eu vou dormir chique demais. Você sabe que... Ah, não. Eu quero dormir com chique. Eu quero acordar bonita. Já acordo que nem mexicana com esses cílios. Você sabe, vem aqui pertinho de mim. Vou te arrumar. Isso aqui é para passear. Não, não? A proposta hoje em dia das lingerie é a moda urbana. É a moda urbana. Adoro. Você pode aqui... Espera aí que eu não estou conseguindo fechar, mas você tem um botão. Você pode pôr uma regata preta. Eu não posso andar? Você pode desfilar. Eu não posso fazer um programa um dia com esse aqui, Cláudio? Pode. Imagina, estou linda. Entendeu? Olha, eu dormi assim. E aí você tem a calça, que é uma calça. Estou chique, não estou... Nossa, ainda mais. Mas é, nunca que eu vou dormir só com isso aqui. Eu vou passear com esse pijama. Eu durmo, eu durmo. Você pode chegar na minha casa e dizer que eu estou de frio dela, passiola. A Cláudia é chique. Eu gostei para passear, aí eu já vou para dormir. Não é não? Já estou pronta? Você sabe que você, na pandemia, a gente teve um processo muito interessante. As mulheres acordavam e ficavam de camisola. Os homens também. Então, a gente criou uma moda que é o conf style. Você está com conforto, mas com estilo. Então, você queria... A gente estava em casa, a gente falava, ai, mas eu não vou me maquiar. Eu me maquiava, passava um batom, passava um rímel, para que a gente ficasse assim com uma atitude de, ai, hoje é um novo dia. E as lingeries acompanharam o movimento da moda e da sociedade como um todo, trazendo não só a underwear como uma sua segunda pele, mas também como uma proposta de você estar bem vestida. Então, às vezes, você acorda morrendo de sono e tem que levar o filho na escola. Do jeito que você está, você põe o seu papete e sai dirigindo, não é isso? Mas é para mim mesmo, adorei. Eu vou ficar linda, eu vou dormir bonita e vou acordar mais bonita. É isso aí. Agora, a sensualidade das camisolas longas, né? Eu vou até tirar aqui, ó. Santo, você me ajuda aqui, meu amor? Olha que lindo. Essa aqui é uma camisola que a gente pode chamar de long dress, porque ele tem uma pegada quase que de um vestido longo. E a preferência das noivas é incrível, elas amam camisola longa para o primeiro dia da lua de mel. Então, a gente até trouxe uma branca, a preta e a vermelha. Todas elas trabalhadas no tule, renda com alguns detalhes em estrazes varóveis, que dá um toquezinho muito charmoso e sexy nas camisolas. Olha, isso é o top das, assim... Das galáxias. É o feminino, né? É uma mulher feminina. A gente sabe, assim, que no dia a dia, voltamos a falar aqui, a gente sabe a correria do dia a dia, a gente sabe, mãe, empresária, é tudo atrapalhado de manhã. Mas não deixa de lado a sua feminilidade, né? E a Claudinha tem isso, né? Ela é uma consultora de moda, muito tempo no mercado, ela ensina as mulheres a se vestirem, ela ensina como você vestir. Porque você poder colocar uma roupa dessa de qualquer jeito, qualquer dia, não. Tem todo um detalhe, tem todo um clima. E a Claudinha, ela sempre ensina isso nas redes sociais dela, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Quando a gente fala também de uma lingerie, é que a gente tem uma sensualidade, não é uma lingerie, vamos dizer, habitual, rotineira para o seu dia a dia. Mas você pode usar embaixo de uma camisa de voal, você pode usar com um blazer, como aqui, segura o meu chambre, então. Você pode estar, olha que peça mais charmosa. Então você pode colocar com uma camisa, às vezes as camisas transparentes, ela pede uma lingerie rendada. Então é muito comum você ver mulher de camisa transparente com sutiã, vermelho, pink, amarelo, totalmente errado. Então assim, as lingeries, as camisas, se ela for branca, pede uma lingerie, ou branca, ou nude, a preta, uma lingerie preta, isso se você quer elegância. Agora, se você quer realmente, ah, eu quero um contraste, fica à vontade. Eu acho que a moda está eclética, ela permite algumas ousadias, mas você não pode errar. Certo. Essa coleção das plumas, olha que riqueza isso. É toda em renda guipira, é uma renda francesa, e traz nas mangas essa manga boca de sino com pluma, né? Isso é um charme, né? As noivas são assim, realmente... São um branquinho, né? Você vai botar preto, eu vou botar o branco. E o preto, eu posso... Isso aqui é chique, você vai dar uma roupa. Esse é um hobby chambre. Olha, eu... Olha, olha que linda. Claudinha, falando das cores da virada do ano, quais... Pra gente aproveitar aqui a nossa... Vamos falar. Fim de... Brasileira é misti... Ela é mistic... Como é que eu posso? Mística. É, ela gosta. Ela gosta de saber das cores da virada do ano. Viu, meus amores? As cores. A número um. A número um. Número um, vai. Branca. Branquinha. É incrível. As mulheres gostam da lingerie branca. Tá. Aqui. E a gente caprichou. A gente colocou aqui, ó. Nós colocamos uns detalhezinhos, uns brilhinhos, que você vai usar uma lingerie muito charmosa. Ótimo. Por quê? Porque branco traz paz, tranquilidade e tudo mais. Perfeito. As mais ousadas. Quais cores? Eu quero... Rosa. Rosa. Linda. O amor. Quem quer vai usar rosa. Amor usa rosa. Que mais? Aqui, amor. Aqui. Rio vermelho. Paixão. Quero me apaixonar loucamente. Grande paixão. Deixa eu ver, tá na mão da... Tá, tá tudo aqui, ó. Olha, eu vou segurando, ó. Paixão. Amor. Tranquilidade. Eu quero um ano tranquilo. Vai de azul. Quero um amor... Eu quero ter paz com o meu amor. Pronto. Azul. O que todo mundo quer, inshallah muito ouro. Pronto. Prosperidade. Dinheiro. Dinheiro. Faça assim essas cores, porque essa fotografia tá bonita aqui. Claudinha, as suas redes sociais, por favor. Que lá ela vai dar, se você perder alguma informação. Celeste, antes da minha rede social, eu quero falar que eu fiquei muito feliz de estar ao seu lado. Você é uma amiga querida. Não é de hoje, é de muito tempo. Desde muito. E você é sempre muito amável com as pessoas. O meu Instagram, diariamente você tem uma dica de moda voltada para a mulher, é o arroba, Claudia, underline, Metany. M-E-T-N-E. Ela vai falar tudo. Vocês podem mandar as mensagens, ela vai dar dicas. Se você perdeu alguma coisa aqui, ó. É isso aí. Você pode acompanhá-las. E algumas lingeries da Frudella Passon, você acompanha também aqui no meu Instagram. Eu faço algumas fashion strips e elas incorporam na minha mala. Fashion strips. Você viu que ela tem uma linguagem tão chique. Viagem de moda. Fashion strips. Eu gosto disso. Obrigada, viu, Claudia? Quero agradecer. Posso deixar um beijo para a Cecília Budon? Pode mandar. Ela está aqui ligada na gente. Eu quero deixar um beijo a toda a equipe da Frutella. E você, Cecília Budon, que nos cedeu esse talento. Isso é um talento, ó. Muito obrigada, Cecília. Uma curadoria maravilhosa. Um beijo para você. E nós vamos... Vem cá, Claudia, perto de mim. Nós vamos... Eu vou... Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com Mulher 360, que foi feito para você. Um beijo 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 para você. Tchau, tchau.